Ele é um mau caráter, um mentiroso, ele é um cara mal, muito mal, muito, muito mal, mal Ele é um traiçoeiro, interesseiro, é um canário, ele é mal, muito mal, muito, muito mal, mal Agressivozinho e mal, vingativozinho e mal Ele é mal, ele é mal, ele é mal, mal, ele é mal, ele é mal, 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 mal Ele é um estúpido, invejoso, é perigoso e ele é mal, muito mal, muito, muito mal, mal Ele é pecoreto, desfocado, é invencil, é mesmo mal, muito mal, muito, muito mal, mal Violentozinho e mal, irritadozinho e mal Ele é mal, ele é mal, ele é mal, ele é mal, 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 mal Ele é um salatário, um picareto, é desonesto e é mal, muito mal, muito, muito mal, mal É maldoso, mal, intencionado, mal, educado e mal, muito mal, muito, muito mal, mal Capacete sim, mal, horroroso sim, mal Ele é mal, 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 mau, mal, 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 mal Legenda por Sônia Ruberti